E no nosso primeiro passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer um lindo bastidor de unicórnio. Quem vai nos ensinar é a artesã Vânia Bueno. Vânia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rogério. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Eu dizia que o unicórnio nunca sai de moda, né? Não, e é o clássico entre as crianças, né? As meninas pessoalmente adoram uma decoração. Tem crianças não. Tem crianças grandinhas que gostam, né? Qual que é a proposta dessa peça feita num bastidor? Eu levei mais para a linha maternidade e um quarto de menina. Uma decoração de em cima da cama, da porta. Pode decorar a porta da maternidade e aí depois que nascer vai para o quarto. Para o quarto, exatamente. Legal, gostei. Vamos começar então? Opa, vamos lá então. Lembrando que a lista de material já tem toda a referência, medida, tudo certinho, né? Logo o molde também já vai estar disponível, tá? Certo. Esse é um bastidor de madeira. Eu trouxe um pouquinho menor porque eu usei um bem grandão ali, de 40 centímetros. Esse é só um menor para eu mostrar para vocês como que eu fiz. Eu usei a tinta spray da Tecpond. Lembrando que ele tem um visorzinho aqui que ele mostra realmente a cor que vai ficar a peça pintada, né? Então, eu gostei desse dourado e eu pintei somente este arco, tá? Então, eu pintei todo ele. De preferência usar uma superfície assim, arejada, né? Forrar para você fazer essa pintura. Ele tem um bico anatômico que ele facilita bastante aqui a aplicação do produto. E eu pintei ele de dourado. Lembrando que tem uma infinidade de cor. Você pode brincar aí com as cores, né? E eu usei aqui como recheio, olha só, ele é bem grandão. Uau! Ele é bem grandão. Eu usei aqui como forração um tecido. Aqui um tecido, um tricoline rosinha. Mas na peça original ela está com feltro, então pode ser o material que você tem aí na sua casa para estar trabalhando. Perfeito! Ele vai ficar desse jeitinho aqui a parte de trás. Eu cortei uma bordinha, usei a cola de silicone e a fria. Mostra lá, ó. Essa cola que você usou para selar esse tecido? Isso, exatamente. E o legal é que ele não mancha, vocês podem verificar, a cola não mancha o tecido aqui, ó. Fica perfeito. É legal que até evita desfiar, né? Isso, exatamente. E agora, Rogério, eu vou usar um feltro só para dar um acabamento aqui. Aqui eu tenho um feltro cor de rosa, tá? A proposta é a mesma cor aqui do fundinho, né? Cortei um pouquinho maior. Ó, tá dando para ver, né, a circunferência. O que eu vou fazer? Deixa eu só cortar essa colinha. Ok. Eu vou pedir uma gentileza. Você consegue empurrar mais para cima? Não, não. Esse, o bastidor aqui? Isso, isso. Ok. Pode ser um pouquinho mais para cima. Só para a gente usar a imagem de cima. Aí, aí, aí. Tá certo. Perfeito. Ó, vou usar a cola. Eu vou virar e vou passar a cola em toda a extensão aqui da peça. Tá. Então, pode caprichar, que não tem problema. Eu vou passar. Tanto na madeira como no tecido. Ok. Ok, rapidinho. Eu viro ela. Aqui eu até fiz uma marcação para eu saber o lugar que eu poderia colocar. E eu pressiono. Deixa eu só ver aqui se eu peguei. Bem em cima da medida. Pronto. Pronto. Pressiono bem. Esse é mais para um acabamento, né? Isso. Agora eu venho com a tesoura e vou fazer um recorte. Tá? Eu vou tirar rente ao nosso bastidor, ó. E daí nós vamos reservar essa peça. Vou deixar ela secando. Deixa eu só virar ela aqui. Ok. É bem simples essa parte. Deixa eu só pegar aqui. Bom que esse segmento de maternidade é um segmento bastante rentável, né? Isso. Exatamente. Tá sempre em alta, né? Tanto... Então, eu tô tirando aqui todo o excesso. Vocês cortam bem direitinho aí. E vamos tirar essa sobra, ok? Certo. Vamos tirar essa sobra. Deixa eu te limpar aqui a cola. Pronto. E vai ficar desse jeitinho aqui. Certo. Certo? Agora eu tenho o passo a passo aqui adiantado. Vamos lá ver. Só pegar aqui. Eu tenho lá forrobel, que eu vou usar de recheio. Vou pegar aqui. Forrobel de recheio. Tenho corte para a patinha. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Certo. Forrobel. Forrobel. Esse detalhezinho eu usei tanto na decoração do rosa como no roxo. Que agora você conseguiu já posicionar tudo certinho. Separa tudo certinho. É isso aí. Perfeito. Então, eu vou explicar e já trouxe tudo adiantado, ok? Para a patinha, eu vou usar forrobel, tá? Ele é uma manta, né? Um pouco mais estruturada. Como recheio, vai ficar um sanduichinho, no qual eu vou casear aqui com linha na cor do feltro. Tá? Então, vou casear a patinha, fazer o mesmo processo aqui na outra patinha, faz o sanduichinho e caseia. O corpinho, mesmo processo. Então, são dois cortes de feltro. E aqui eu faço o mesmo processo. Tá. Cabeça também. Vânia, vou pedir uma gentileza. Esse tubo de cola, você consegue passar para o lado de cá? Só para liberar ali para o Bruno mostrar as imagens. Ter toda a visão, né? Isso. Obrigado, viu? Ótimo. Imagina lá. A cabeça também, forrobel. Tá. E duas partes. Você corta um pouquinho menor, né? Isso. Pode usar o mesmo molde e recuar, né? Por exemplo, a marcação. Meio centímetro. Isso. Você tira fora. Só para na hora de casear, depois, não ter dificuldade de passar. Tá? Então, bem simples. O detalhezinho da boca também é só colado aqui embaixo. Se quiser costurar, pode costurar. Lembrando que essa peça, ela pode ser feita toda a máquina ou toda a mão também. Certo. Então, quem tem habilidade... Ah, isso é legal, né? Isso. Quem não tem máquina, não tem habilidade, pode estar fazendo o caseadinho, um pontinho alinhavo, do jeitinho que achar melhor. Boa. Orelhinha também, só caseada a voltinha, não tem segredo. Ó, tudo muito simples. O topetinho são dois cortes, ele não tem recheio. Passei uma costurinha na máquina, no outro molde, mas vocês podem passar um caseadinho. Essa tira maior, ela é a crina aqui do nosso unicórnio, tá? Dois cortes também. Eu passei a máquina e fiz uns pontinhos, detalhes. Quem quiser fazer com tinta também pode fazer, não tem problema. O nosso chifrinho do unicórnio. Na peça ali, original, ele tá dourado, porque eu usei o próprio tinta spray em cima do feltro com glitter. Ah, você pintou o feltro? Pra ele ficar em harmonia com a borda. Às vezes a gente não tem a cor que a gente quer lá. Isso, é porque aqui tá um amarelo com glitter. Não, mas eu queria dourado. Então vamos pôr o dourado. Pra ficar mais próximo. Isso, exatamente. Então tá aí uma dica. A asinha dela também são dois cortes pra cada. E o que eu fiz? Eu usei a cola branca. Eu diluí um pouquinho na água, Rogério. E misturei glitter. Ah, é? E depois vim com o pincel. Pronto. A asa ficou com glitter. Será que dá pra ver o brilho? Quer ver? Aqui. Ali na outra. Já tenho adiantado, olha só. Olha como fica. E ele fica bem firme, ele fica aqui estruturado. Cola branca, diluí na água e mistura o glitter. Isso, um por um. Por exemplo, uma medida de cola, uma de água. Ah, tá. Diluí, põe o glitter e pode passar com o pincel. Olha que legal. Espera secar, aí fica com esse efeito aqui, ó. Super bacana. Esse glitter é um glitter mais branquinho, né? Mas aqui eu usei um prata. Então, o glitter que você tiver na casa e a peça fica assim, ó. Agora já pode montar. Vamos montar agora. Agora a parte mais gostosa, né? É, a gente vê tomando forma aí esse unicórnio. Exatamente. Olha aqui o chifre pintado de dourado, que bonito que ele fica, tá? Deixa eu só tirar essa parte. E aqui trouxe na proposta do rosa. Então, se você não tem o roxinho, não tem o rosa, pode ser azul, pode ser amarelo, amarelo, verde, a cor que você tiver. Tudo é questão de detalhes. Olha só. Vamos fazer a montagem agora. O olhinho, Rogério, eu coloquei um feltro em cima e vim com um pontinho aprofundando, ó, pra ele marcar. Dá pra ver, né? Ele ficou marcadinho aqui atrás. Deu, deu pra ver lá. Ó. Então, acho que nem precisa explicar que tá bem... Isso, ó lá. E passei glitter também nos olhos, tá? Certo. Bem simples. Agora vamos fazer a montagem. Primeiro eu vou colar o detalhezinho aqui da patinha dela, tá? Como aqui eu tô usando o rosa, ó, vou só sobrepor aqui. E a nossa querida cola quente, que agora até que bonde tem cola quente também, que facilita bastante, né? Aí eu trabalho, porque ele tem uma colagem rápida. Eu vou colocar em cima e vou pressionar. Ok? Certo. Novamente, ó, vou levantar, passo cola e pressiono. E ele já tá seco essa parte. Vou repetir o processo aqui na outra patinha. Passo cola e pressiono. Outro lado, passo cola e pressiono. Só vou tirar o excesso aqui. Ok? Perfeito. Bem rapidinho. Agora a parte da cabeça, do corpo, vamos colocar sobre a cabeça. Só lembrando que essas partes você costurou, né? Isso, aqui eu fiz a máquina, a gente tá dando pra ver. Mas pode ser um caseado, tá? Também, né? Pode ser feito à mão. Isso, tudo. Como eu te falei, pode ser à mão, pode ser à máquina, o que preferir. Certo. Agora eu vou sobrepor a cabeça e pressiono. Bem simples, ele já vai secar. Os bracinhos também aqui abaixo, ó. Vocês colocam a posição que vocês acharem melhor. Eu vou virar ele aqui, vou passar cola. E pressiono aqui. Uma peça bem rápida de fazer. Bem gostosa. Vou por aqui. Pressiono. Mais um bastãozinho. Vou agora colocar o topetinho dela. O topetinho dela, ela vai encaixar desse lado e vai ficar faltando aqui mesmo, tá? É desse modelinho. Pressiono, levanto e passo a cola. E, ok. Agora aqui também, novamente, e pressiono. Pego a orelhinha, passo cola na parte de baixo, levanto aqui a peça, coloco embaixo e pressiono também. Bem simples. Outra orelhinha, o mesmo processo. Outro lado, levanto e pressiono. Aqui, ao centro, o nosso chifrezinho, olha só. Passo cola só na metadinha aqui embaixo. Posiciono e pressiono. Ok? Bem simples. A asa, nós vamos colocar direto na peça ali. Na cola direto. Isso. Agora, vamos pôr a crina. Esta crina, ela tem essa reta no meio, onde eu vou colocar o seguinte. Encostou aqui no topo da cabeça, de preferência atrás do chifrezinho, ó. Ele vai ficar ao centro da peça aqui, tá? Certo. Tá? Se quiser puxar um pouco, mais pode, mas eu achei que fica mais bonitinho assim. Fiz isso. Mesmo processo. Vou levantar esse lado, passo cola, pressiono. A lateral aqui também, a cola. Eu uso cola quente aqui nesta parte, porque ela já tem uma secagem mais rápida. Então, já fica tudo bem certinho. Então, já fica tudo bem certinho. Ganha-se tempo, né? Exatamente, ó. E pra gente encerrar, vamos fazer... Vamos colocar ela sobre o nosso bastidor. Ó, eu vou posicionar a asa dentro da borda. Eu posiciono aqui, passo cola em tudo. Fica um pouquinho pra fora mesmo, que dá esse movimento, né? Fica, exatamente. Ele fica aqui embaixo. E aqui nós temos alguns aviamentos, né, ó. Um lacinho. Vamos decorar. Já compra pronto? Esse aqui já compra pronto, já compra pronto, ó. Aham. Tá? É um cílio que dá todo o efeito. Esse cílio a gente faz a colagem com a cola T6000. Ela tem esse biquinho maravilhoso de aplicação. Verdade. Ele não tem excesso, né? A gente consegue aplicar certinho. Ó lá. Não borra nada, ó. Fica fixa super bem. Deixa eu só... Depois eu... E a parte de trás, vamos usar uma argola. Isso. Com a fita. E fazemos a colagem com a cola quente. A cola quente. Exatamente. E aí já tá pronto? Pronto. Pode decorar com pérolas, mais brilho, o que você tiver aí, Rogério. Viu que lindo, gente? É muito fácil. Quem quiser tirar qualquer dúvida, nós estamos passando o seu WhatsApp. Isso, exatamente. O WhatsApp da Vânia. Pode entrar em contato com ela. Enquanto isso, vamos mostrar as outras peças aqui, porque estão tão lindas. O trabalho da Vânia é maravilhoso, viu? Ah, obrigada. Esse baú aqui, olha que lindo. É um tema... Pirata, é isso? Isso. É um tema novo de um curso, Aventuras de Pirata. Então, são crianças brincando de pirata. Por isso, a espadinha de pauta, então, o cachorrinho brincando... Criançada gosta mesmo. Gosta e se diverte bastante, né? Aqui são outros bonecos também, né? Isso. Olha lá, ó. Olha que lindo. Demais, né? Parabéns, viu, Vânia? Parabéns mesmo para o seu trabalho. E obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Agradeço mesmo.